Salve salve, hoje a gente vai tá fazendo aí o acesso ao Oberon e os mini bosses também tá mostrando o lugar exato pra vocês, pra pegar o acesso você precisa vir em Cormaia pelo barco de Edron e precisa ter um balde também pra fazer esse acesso, mas eu vou mostrar onde a gente vai comprar esse balde muita gente pedindo e com o apoio aí do Pisada PK a gente conseguiu tá fazendo esse vídeo aí o acesso full ao Oberon chegando aqui nesse NPC você fala Hi Order e ele já vai te dar aí Quest Upload e agora basta a gente comprar o balde pra poder tá conseguindo entrar lá eu quero deixar um salve aí pro Leonardo Figueiredo, pro Guilherme Silva, o Everton Camargo José Francisco, Ítalo, José Wellington, Gabriel Rodrigues, Eduardo Medeiros, Marcelo Cardoso tamo junto galera e o Hugo Nascimento chegando aqui você vai pra cidade de Edron eu vou tá mostrando aqui agora aonde a gente vai comprar o balde que é aqui em Edron e daqui mesmo a gente já vai direto pra Quest aí você pode tá fazendo esses bosses todos os dias o período aí de espera é de 20 horas e você tem chance de dropar o Falcon Itens lá Falcon 7 muito item caro item de 200kk, 150kk muito bom fazer esses bosses aí todos os dias eu recomendo chegando aqui você pode comprar o balde aqui nessa NPC é esse balde aí que vai aparecer na tela já era, comprei aqui o meu salve aí pro Zika mesmo Samuel Maia tamo junto irmão, é nóis salve Silvio Nunes então aí se você conseguir uns companheiros também pra tá fazendo esse boss é muito da hora pra quem tem time aí pra quem tem um amigo RL cara, chama o cara fala, vamos fazer o boss todos os dias marca um horário é bem legal mesmo a gente acha que não mas uma hora ou outra você acaba dropando alguma coisa aí já estamos chegando aqui vamos encher o nosso balde aqui com areia alguma coisa do tipo e basta você dar use no chão não precisa usar o balde lá você só precisa dar use ali naquele canto chega lá dá use no SQM de baixo do sul lá e o seu balde vai tá cheio dessa areia branca aí ó, tá vendo e agora a gente já consegue entrar lá na quest do Oberon e os mini bosses daishanehurup ali olha, pra tá acessando aqui você precisa na verdade precisa estar no horário de noite no tíbia nossa, daishanehurup aqui aí ó precisa tá à noite no tíbia pra você tá conseguindo fazer isso aqui ó chegar aqui e jogar a terra no meio da tela aqui ó tá vendo? você usa essa terra esse balde de terra lá e você é teleportado só entra aqui depois das 6 horas no relógio tibiano ah, como que eu vou saber se tá de noite não sei o que não tem relógio cara, desliga a luz do boot vai dar pra saber vai anoitecer e vai amanhecer quando anoitecer você tenta entrar bem simples mesmo tem uma galera aí que usa o boot pra tudo mesmo e acaba que nem percebe se tá de noite se tá de dia então você tem duas alternativas você comprar um relógio esperar as horas pra você poder ir ou se não você desligar a luz do boot e esperar anoitecer chegando aqui a gente vai pro primeiro boss você tem que fazer na sequência a primeira vez pra quem não tem acesso pra quem tem acesso você já faz aí o que você preferir esses falco aqui é muito chato a gente passou matando eles do começo que tava bem lourado quer deixar um salve aí pro Thomas Edson o Google Gamer tamo junto Diego valeu irmão tamo junto também um salve aí pro Gabriel Muscop tamo junto Gabriel Muscop tamo junto também pro daquele modelo valeu irmão daquele modelo é isso aí daquele modelo salve também pro Jerry Smith tamo junto meu parça é nóis quando eu tava falando pra vocês esse boss aqui é um boss que dá muito dinheiro se o cara tiver sorte irmão fizer esse boss aqui o cara fica bem rico subindo aqui ó já é o primeiro boss bem ali chegando nessa parte você não pode pisar aí nos trincados do piso os pisos peraí que meu amigo tomou um box ali os pisos aqui dessa sala de cima eles são rachados e você tem que passar desviando aí desses trincados porque se você passar no trincado você cai lá embaixo de novo mas é bem simples passar lá a gente vai passar lá agora e eu vou tá mostrando pra vocês tá vendo aí esses x aí no chão basta você passar a diagonal aí ó ó dá tá vendo tem segredo não tem segredo não muito fácil só não pisar no x no chão lá que você não cai sobe essa escada o primeiro boss fica aqui no norte tem um teleporte e cada boss tem um respawn aí de 10 minutos se eu não me engano todos a 10 minutos então basta a gente esperar aí tá vendo quando você tenta entrar aí não dá é porque o boss foi feito a menos de 10 minutos você esperando aí o boss nascer não tem segredo é só entrar no portal e matar o boss ele nasceu a gente entra e já mata ele três pessoas conseguem entrar nesse portal feito esse primeiro boss a gente já vai passar agora aqui pelo teleporte descer tudo pelo sul e vamos agora para o segundo boss aí na minha opinião o meu preferido desce essa escada vai tudo para a direita e do mesmo jeito do outro boss cada vez que você entra nele são dez minutos contados três pessoas podem entrar espera sua vez aqui é uma guerra pessoa pessoa tem que se acostumar é um puxando o outro negócio é meio doido e aí você entra também não tem segredo basta matar o boss matando ele aí se você tiver a sorte pega seu loot e vamos aí para o terceiro boss sai tudo norte entra nessa porta entra nessa outra porta que não precisa da exxane huru basta você clicar mesmo com a setinha para cima aí que você vai estar subindo vamos descer tudo para baixo agora aqui para essa porta esses bichos enjoados é legal trazer ssa aqui might ring bem legal mesmo passa correndo aqui opa tem que descer naquele buraco ali passou tudo norte agora é um segredo bacana se você ficar em cima dessa mesa aí pouco bicho te bate viu mas como a gente está disputando o lugar aqui eu vou ficar do lado do teleporte não tem segredo só matar o boys igual os outros e eu fui sem sorte dessa vez não dropei nada vamos agora para o outro boys depois desse tem uma rachadura ali no chão chegou aqui do lado dessa caixa tem uma rachadura você pisa nela e vai embora sobe tudo norte desce nesse buraco aí tudo para direita ali tem um barquinho que é não pz muito legal você pode esperar aqui no na área pz tem esse bug se liga o diagonal case e fica apertando set entrei matar o boys aqui bater machucar o piscar dar menos dano esse aumenta a chance de nós ganhar também eu e o pisado não ganhou nada depois a gente sai aqui pelo barco vem tudo para esquerda desce aqui no sul dar nadada aqui e pronto agora aqui já quando você pegar o acesso full você já chega nesse barquinho aqui entendeu quando você chegar nesse barco você vai vir tudo para direita para matar o o oberations só que como você não vai ter ainda o acesso full você vai ter que matar o boys planta se eu não me engano negócio assim dá para fazer ele todos os dias também mas eu não curto fazer não gosto de fazer só o oberon mês e os miniboss beleza passou aqui basta a gente ir subindo no norte aí quero deixar novamente um salve para o pisada pecar o cara está ajudando muito no conteúdo tem disposição está comigo estamos juntos irmão entro aqui nesse teleport aqui no caso já tinha feito aí eu tenho que esperar também esperou tamo aí entrou não tem segredo é só matar o bicho o único boys que tem segredo na hora de matar é o oberon mas não é nada difícil assim não vai ser bem fácil vocês vão conseguir fazer agora o oberon você desce aqui para o sul esquerda vai ter uma barreira de fogo você passa nela entra no teleport aqui já era basta subir rapaz igual eu estava falando aqui é legal você ter um might para não acabar igual esse irmão deitado no chão aí colocar um ssa para depois não falar nossa mas lá eu morro tentando passar negócio que é meio mas se você dropar um item também é 200 kk depende da sorte do caboclo espera sua vez aí dá para fazer o oberon de 5 pessoas e qual é o segredo de estar fazendo o oberon toda vez que o oberon morrer você vai mandar uma fala toda vez que ele morrer de acordo com a morte dele você mandou uma fala o pisada mandou a primeira fala a gente mata ele novamente o pisada manda a segunda fala e onde essas falas vão estar eu vou deixar elas num comentário fixado nesse vídeo então você confere lá que vai estar todas as falas aí você vai matando e falando de acordo na sequência da fala primeira segunda terceira até você conseguir acabar com ele toda vez que você falar vai aparecer uma mensagem azul lá um GRR alguma coisa assim é muito simples fazer a única coisa que você precisa mesmo é estar aí com um ssa para você conseguir tancar aqui a parada muita gente fala que quanto mais dano você tiver dano no boss maior a sua chance de estar ganhando então se o povo fala né vamos meter dano aí o cara tá dando E tá dando Terahur tá vendo eu fiquei só na SD Max mesmo sossegado aqui no meu cantinho mas é uma recomendação aí da galera o Oberon demora um pouco a morrer mas é aquele boss que se você tiver sorte também vai encher o seu banco de dinheiro deixa no comentário aqui mais sugestões de vídeos aí matamos ele a única coisa que eu dropo toda vez é esse livro normal tá vendo fica uma pancada de livro aqui eles não tem dó de dropar esse livrinho aí então é isso aí deixa aí nos comentários aí se te ajudou um salve pra galera aí deixa sugestões nos comentários também tamo junto viu um forte abraço pra vocês que me acompanha eu vou tá mostrando também agora como que você vem pelo acesso rápido do oberon mas primeiro eu vou ensinar vocês a sair daqui né já ensinei vim mas agora a gente vai voltar e é na mesma caminhada de vim do mesmo jeito que você caminhou pra vim a gente vai caminhar pra voltar aqui desce no sul sua esquerda mano manda um salve pra mim lá no jogo falou mano eu jogo sozinho não sei o que me socorre que eu vou te socorrer viu vou acolher você aí pra tá jogando comigo manda um salve vão lá fala monte belenha estou jogando sozinho meu irmão que isso eu preciso da da companhia de uma equipe que eu vou colocar você numa equipe massa cara ou aqui é chato de passar velho passou aqui abriu a porta deixa também o nome do seu char aí nos comentários que eu vou te mandar um salve também nos próximos vídeos e chegou no barquinho aqui do acesso rápido que é em farmine e agora como que chega nesse barco aqui é muito simples estou aqui na cidade de Venora então eu vou pra Daracha e de Daracha a gente vai pegar o tapete pra farmine beleza da hora hi fine EZ agora você pode entrar de dia de noite não importa o horário só pra fazer o acesso mesmo pra entrar lá em em e dron que você precisa do horário entrou aqui no teleporte basta a gente ir tudo pra direita cara aqui não tem segredo nenhum muito fácil tudo 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 pra direita aqui siga eu no instagram montibelense tibia segue lá acompanha meu conteúdo lá no instagram lá você vai ter um conteúdo privilegiado e o suporte meu lá é no direct cara fala direto comigo mesmo e chegou no barquinho aí ó que vocês queriam chegar tamo junto galera forte